Justiça seletiva é a banalização do vale-tudo. A lei é para todos, dizia um mal-sinado filme promocional da Lava Jato. Vê-se, pela última revelação do The Intercept que não. Fica nítido que se usam falsas investigações sobre Fernando Henrique Cardoso apenas para dar esta impressão. E que isso merece a reprimenda de Sérgio Moro não apenas por melindrar alguém cujo apoio é importante, mas porque as doações feitas ao Instituto FHC eram semelhantes em tudo as feitas ao Instituto Lula, com apenas uma diferença, no caso de Lula as palestras e eventos de fato haviam se realizado. Mas há algo pior, muito pior do que isso. É que a imprensa brasileira consegue receber os fatos que estão sendo revelados sem qualquer indignação. Aceita que o debate seja redirecionado para a fonte da informação e, ainda pior, sobre o caráter e os objetivos do jornalista que lidera a equipe que os está revelando. Nem falo da canalha estupidificada que recorre a argumentos xenofóbicos ou homofóbicos para isso. Refiro-me a parcelas da nata do jornalismo, inclusive do jornalismo investigativo, este plionasmo a que só a torpeza da imprensa dócil poderia dar origem, e das instituições, inclusive as judiciais. Há regras, num sistema judicial, não são uma formalidade, são parte da essência daquela afirmação de que a lei é para todos indispensável a que não se caía no desvio para exceção, onde a lei é para alguns, mas não para outros, conforme o arbítrio dos que a aplicam. Sérgio Moro comparece daqui a pouco ao Senado como ministro convidado, não como ex-ministro investigado, o que aconteceria em qualquer democracia digna deste nome. Porque, antes de julgarem-se culpas criminais, isso provavelmente nem ocorrerá, está em jogo a garantia social de que os comandantes das máquinas de repressão judicial deste país não a conduzem segundo ódios e favoritismos políticos. A imprensa, que se moveu também por esta bússola, construiu a falsa legitimidade da justiça do vale-tudo que vai sendo revelada. Aquela onde os ritos, as leis, a imparcialidade, a isenção não vale nada.